André deixou uma carnezinha aqui, tô esquentando ali, meio cuscuz, tem da outra, mas aqui foi do almoço, tá gostosa demais, acho que ela misturou, foi feijão, foi tudo aqui, eu gosto dessa misturada, vim, vim, papai, já era, viu? Vou lá mais, jogo aqui, ó, cafezinho, ó o cheiro, outra coisa que eu amo aqui, viu? Essa librinha de biscoito aqui maisena, ah, vai mais, esse aqui é o gosto da infância todinho, isso aí o creme caca já era, meu amigo, cuscuz, achei, tá borbulhando, olha, vai dar, ei, o que vocês fizeram? Como é que foi o seu dia hoje? Deu tudo certo? Chegou do trabalho agora? Hum, como é que tá marido, como é que tá filho, como é que tá família, como é que tá sogra, como é que tá os namoradinhos, como é que tá tudo, me conta, seja lá quem for, onde estiver, você tá onde hoje? Você não tá onde? É aquela xícara, galera, tinha mostrado a vocês já? Não sei se foi alguém que me deu, foi, eu comprei, olha aí, é essa aqui da cabeça da girafa, olha como isso aqui é satisfatório, viu? Pegou aqui a gordurinha, jogou aqui no custo dos, olha, olha que chique, ó, jogou aqui, minha amiga, quentinho, vai molhando, pega aqui umas calabrezinhas, como quem não quer nada, no vulco do tumulto, jogou aqui, ó, sem briga, Sem treta, entendeu? Joga mais um pouco, pronto, se você não tava com fome em casa, agora você tá Vocês sabiam que pagode, pagode, é ritmo de gente feliz, sabe? Poucas pessoas que eu conheço, que gostam de pagode, que são infelizes Eu desconfio de quem não gosta de pagode, viu? Eu não gosto de pagode, não, eu desconfio, vou mentir, porque o ritmo de gente feliz, sabe? Vemos que na época, meus amigos mais pagodeiros eram os que mais trabalhavam, sabe? De sol a sol, era vendedor de loja, uma baixinha amiga minha, rochada, sabe? Que só via toda rochadinha, com o shortinho aqui, papadinha, sabe? Desfiadinho, trabalhava e com uma coordenada, macho, mas tipo assim, tinha pagode na cidade, ela ficava a semana toda feliz, sabe? Ela tava sempre feliz, porque elas tão sempre com pressa, a pessoa que gosta de pagode, ela tá meio sempre agitadinha, sabe? É, acho que eles precisam de uma vibezinha assim, só pra sambado e leve, pra se situar Mas é um ritmo que eu gosto muito, porque ele tem uma coisa diferente, ele é feliz Você vê alguém... E outra... Não, não se entendeu E outra... Não, não se entendeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau